Música E aí galera, beleza? O Banjo Bumi chegando pra vocês em todo o interior paulista. Alô galera de Rio Preto, Marília, Araçatuba, pessoal de Tanabia, é, Tanabia. Pra quem não sabe lá, tem bastante frango e tal, não é? Bom gente, hoje a gente vai fazer uma receita de camarão, uma receita fina, utilizando essa aqui ó, que é a fruta da semana, a mexerica. Aqui, aí, mostra aí meu amigo André. Aí, boa. A mexerica, a gente vai fazer uma muqueca de camarão com perfume de mexerica. Aliás, uma das coisas que o chefe gosta de, o chefe de São Paulo, né? Coisa fina, coisa elegante. O cara gosta de falar, é, alguma coisa feita com perfume de não sei o que lá. É, isso tá super na moda. E é lógico que o nome, isso hoje eu vou ensinando pra senhora. Como que a senhora vai chamar o prato do dia? Tá, chega pro seu marido, com aquele, tá aqui com o pano aqui. Chega, vira e fala, então, hoje a gente vai ter um arroz, feijão e ovo. Alegria do povo. Não é assim, meu querido, tô falando. Arroz, feijão com perfume de bacon e legumes finamente fatiados, com um ovo instalado poché, ou então poché. Aí, ó, já ficou muito mais gostoso. Venda o seu peixe, dona Maria. E hoje, então, uma muqueca de camarão ao perfume de mexerica. E a receita tá rolando aí pra senhora. Vai lá. Muqueca de camarão ao pebol. Gostou, né? Gostou. Duas xícaras de chá de camarão, uma cebola, três dentes de alho, duas colheres de sopa de azeite de dendê, uma mexerica, uma colher de sopa de manteiga, duas colheres de sopa de farinha, uma pimenta vermelha, uma xícara de chá de leite de coco, uma xícara de creme de leite, vinho branco, servir com arroz, ou então com uma saladinha de rúcula. Você quem sabe. Vamos começar com o seguinte. Aqui eu tenho uma frigideira, que já vai aquecendo. Hum, deixa eu ver onde eu vou temperar. Vou temperar aqui. Aqui eu tenho os camarões. Esse camarão aqui, hoje mamãe, caprichão, hein? Que esse aqui não é aquele sete barbas, não, hein? Esse é aquele maiorzinho. Olha que coisa bonita. Camarão grandinho, assim, é. Tá melhorando, hein, titia? Ah, madre! Ó, vou temperar os camarões com um pouquinho de suco de mexerica, já pra começar a dar o gosto aqui. Eu pego meia mexerica e espremo. Vixi, essa aqui tá sem suco. Vamos ver essa aqui. Aê, essa aqui tá com bastante. Beleza. Um pouquinho de suco de mexerica. Tiro pra cá. E, depois que você temperou com um pouquinho desse suco, eu vou jogar um bom fio de azeite. Pra já dar aquele toque. Põe já um pouquinho aqui na panela. Tá, 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 tá. E um pouquinho, um dentezinho de alho com aquela leveza que só o Gabriel Aleixo tem. Ah! Ó! E finalizo picando o resto. Isso aqui a gente joga tudo. Perigo quando sai de mim e sai. Eu adoro essa música. Sendo um garanhão bate uma outra praia por uma mulher gostosa Ó! Por um camarão desse aqui. Gavião cai na aratouca. O cara sabe demais, galera. Ó! Aventero com um pouquinho de pimenta do reino, um pouco de sal e também um pouquinho de pimenta vermelha. Dessa daqui, ó. Um pouquinho de pimenta vermelha. picadinha e jogo tudo aqui dentro. Beleza! Dou aquela mexida e deixo o negócio agora misturar com a colherzinha. Aí, ó. Deu aquele toque. A panela já tá aquecida. Junto com essa panela eu vou colocar um pouquinho de azeite de embê mas não é aqui que eu vou fazer o molho, tá? Um pouquinho de azeite de embê e coloco agora os camarões com a panela bem quente. Gabriel, por que que você tá fritando separadamente? Eu já expliquei isso. Opa! Eu já expliquei isso aqui algumas vezes. Quando você frita separadamente as carnes você consegue que elas fiquem mais tenras e ainda mais isso acontece quando você frita o camarão. Nunca frite o camarão, gente, quando você for trabalhar ainda mais quando você vai mexer com aquele camarão sete barbas que adora mudar de dimensão e sumir do planeta terra quando você coloca ele na panela você nunca vá fritá-lo com congelado. Ele tem que tá já descongelado dessa forma em temperatura bem quente pra que ele bata grelha fique bem solto bem sequinho e bem gostoso bem suculento e assim que vai ser deixa ele fritando aqui ó vamos ver como é que tá aqui esse camarão cadê o meu? uma colher aí ó solto aqui a parte de baixo quando o camarão fica assim bem tostadinho e esse camarão tá grande o negócio hoje aqui tá filé a firmeza depois que eu fritei o camarão eu volto ele pra aquele primeiro tempero que a gente tinha feito com o suco e também com alho e tal ó joguei ele aqui nesse tempero e agora eu vou fazer a moqueca o molho de moqueca mais um molho de moqueca opa cuidado mais um molho de moqueca a gente vai fazer só no próximo bloco e você vai sair daí o pesco ó gente o nosso amigo Mica aqui fez uma pergunta muito interessante qual que é a diferença de sabor do camarão desse camarão aqui que é um camarão médio não é um camarão pequeno pra um camarão sete barba aquele miudinho Mica não tem diferença o sabor é o mesmo a diferença é o calibre é a suculência o sabor o perfume é o mesmo é camarão mas a suculência o tamanho e é lógico o preço também vai variar tá fica aí ali vamos fazer o seguinte vou colocar pra fazer o molho agora um pouquinho de manteiga na panela com um pouquinho de azeite de dendê aqui e o azeite de dendê vai aqui uma colherzinha de sopa de cada pega uma cebola aliás esse aqui tá um cebolão aí vou fatiar ela alguns pedacinhos não precisa ser muita cebola porque eu não vou também fazer muita muqueca que o interessante como eu não tenho muito camarão ali o grande diferencial da sua muqueca o grande diferencial de muquecas aí em restaurantes muitas vezes você vê lá né o cara vai fazer uma muqueca a 5 reais dá pra fazer uma muqueca a 5 reais lógico que dá camarão claro que dá mas vai ser difícil você achar camarão né desse jeito é que a gente faz então o que eu vou fazer aqui é o equilíbrio eu vou procurar fazer uma muqueca com bastante camarão negócio bem gostoso e assim que eu acho que você deve fazer na sua casa pras pessoas que você gosta coloquei então cebola alho dou aquela fritadinha no azeite dendê que é um azeite saboroso gostoso e bacana vou colocar um pouquinho de pimenta vermelha pra fritar aqui junto e depois depois que você fritou a pimenta vermelha a cebola e o alho agora eu entro com toda essa mistura dos camarões ó joguei a mistura dos camarões eu vou colocar um pouquinho de farinha de trigo nunca faça uma muqueca já falei isso diversas vezes que maizena não serve pra fazer molho de muqueca não serve pra fazer estrogonope serve pra fazer cozinha tailandesa que o pessoal utiliza o amido de milho aí pra engrossar molhos mas aqui não tá coloque farinha de trigo porque ela fica muito mais aveludada muito mais bonita e muito mais gostosa coloquei um pouquinho de farinha de trigo dei aquela mexida vou entrar com um pouco de vinho branco pra soltar aqui do fundo da panela se você quiser colocar um pouquinho de cachaça pode colocar também iria ficar muito legal mais um pouquinho de vinho branco vou deixar isso aqui cozinhando pra depois eu vou entrar com o creme de leite tem aquele que é leite mãe passa o leite ali pra mim ó ou o creme de leite de caixinha aí isso aí é o que? é leite aqui eu tenho creme de leite se você quiser colocar um pouquinho de colorau pode colocar pra ele ficar um pouquinho mais líquido eu vou entrar com leite leite e creme de leite tá e pra não perder vou usar aqui ó coloco um pouquinho aqui na panela no pote ó isso é economia até o fim assim ó minha mãe fica até com aquele olhar assim sabe tudo isso mesmo agora eu deixo isso aqui cozinhar por mais ou menos uns oito minutinhos pra depois eu colocar o suco de tangerina ou de mexerica ou de poncã pra dar aquele gosto final e isso aqui vai combinar muito bem galera pra ele ter uma coloração um pouquinho melhor eu poderia colocar um pouquinho de colorau quem sabe tem colorau ali tem vamos ver aqui colorau pra ver se eu acho um colorauzinho é madre tem não hein tem tem não não problema isso foi um pouquinho mais de azeite entender pra ele ficar mais bonitinho tem alguma pergunta aí pra fazer pro titio aqui tem um inquestinho manda aí Olá Gabriel meu nome é Tainá e eu gostaria de saber qual óleo dá mais sabor aos alimentos qual óleo dá mais sabor para os alimentos querida o óleo que dá mais sabor para os alimentos é o azeite o azeite ele é um óleo ele é o eu acho que ele tem um sabor o azeite extra vírus ele tem um sabor excelente gostoso saboroso mas depende daquilo que você vai fazer vou fazer uma fritura ah Gabriel posso fazer uma fritura no azeite por imersão não fica tão legal preferiria que você utilizasse um óleo mesmo um óleo de soja ou um óleo de girassol depende tudo depende minha querida pra aquilo que você quer fazer você quer fazer um grelhado azeite você quer fazer uma salada azeite você quer fazer uma fritura um óleo de canola ou um óleo de girassol são muito bons o óleo de soja é um óleo neutro é um óleo com preço muito bom então tudo isso você tem que colocar na balança pra aquilo que te interessa mais tá a diferença vai ser muito pouca óleo já é gordura e gordura já é bom de qualquer jeito vou colocar aqui desde que não seja margarina vou colocar aqui um pouquinho de suco de mexerica vou pedir uma mexerica inteira ae isso aqui que vai dar o gosto fantástico pra essa moqueca vou temperar com uma duas pitadinhas de sal e finalizar com coentro você pode colocar coentro ou pode colocar mesmo a salsinha e olha como ficou linda gente com vários pedaços aí de camarão aqui no meio vou colocar coentro mesmo ai eu tava esquecendo já pra dar um último toque quando ela já tiver quando essa sua moqueca já estiver fora do fogo não pode ser no fogo porque senão ele tende a talhar você vai colocar o leite de coco e é isso aqui leite de coco uma boa xícara e isso aqui a gente vai servir com arroz branco o que vai ter amanhã no Banho de Gourminha aí? manda aí pra gente roda aí embaixo tiramisu de mexerica humm isso já é uma delícia hein tiramisu de mexerica eu já vou até imaginando que ele vai ter aquele gostinho ácido azedinho junto com aquela super gordura que tem tiramisu que é uma delícia nossa que arroz soltinho foi você que fez tia? caraca tá melhorando hein tá quase tá quase lá quase beleza galera o Banho de Gourminha fica por aqui olha que bela receita que bela moqueca hein podia até ter colocado um pimentão ah esqueci os pimentões já estão legais mas se você não tiver também olha que moquequinha simples simpática e gostosa vou pegar essa decoração aqui pra decorar vou experimentar o camarão galera obrigado amanhã tem mais e eu já pego logo o maior tchau o que? a galera começou a dançar e passou a menina mais linda tomou coragem a menina o que? o que?